Vamos vir aqui, vamos batendo, vamos batendo, vamos batendo Que a gente precisa derrotar esse Nexus, mano A gente precisa muito derrotar esse Nexus Existe algum barra-luz, barra-luz, barra-luz E eu vou vir cabuloso, aqui quem fala em gostinho e negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Nexus Club pro canal Sim, é uma série que vocês gostam muito Então se você é um cabuloso, deixa o like pro negócio E se você não é assistente do canal, se inscreve aí embaixo, mano Bora se inscrever aí embaixo no canal, mano Porque a gente tem que chegar em 200 mil inscritos até o final do mês Isso aí é o fato, a gente tem que chegar em 200 mil inscritos até o final do mês Então se você tem um amigo que não conhece o canal, passa o canal pra ele, mano E outra coisa que eu vou falar pra vocês, minhas redes sociais estão tudo aí embaixo na descrição, beleza? Então me segue lá no Twitter, no Instagram e no Facebook O Facebook em específico, tá, eu tô voltando a ser mais ativo lá, tá ligado? Então por favor, mano, me segue lá no Facebook, né, a gente curte a página, né, mano? Mas tá, hoje eu tive uma ideia bem da hora Eu tinha que conversar com o Usa antes Porque ele tinha falado que tinha uma coisa pra mim, uma surpresa Não sei o que ele tinha falado Mas eu, então eu vou dar teleporte pra ele, né, mano? Basta o teleporte, o Usa JV, mano O Usa JV, pronto Agora vamos lá, vamos esperar ele aceitar o teleporte Porque nós precisamos que ele aceite o teleporte pra poder usar o teleporte Eu acho Ah, ele aceitou Nossa senhora Tá, olha só É, que que é isso? Ih, rapaz Será que tem alguma base ali? Ih, aquele cara ali é mal? Aquele cara Ele, ele Ele é mal? Ai Ele é mal? Ih, rapaz Ele é do clã ou não é do clã esse cara? Eu não sei se esse cara é do clã Mas eu achei que o clã Eu tenho uma capa aqui Hum, ele não é do clã não, hein Se o Usa começar a bater nele Eu vou começar a bater nele, hein Hum, rapaz, hein Ele Você não vai vir aqui Não Eu não deixo Eu não deixo O Usa Barra Barra Clã Chat O Us Quer Matar Vamos matar esse cara? Sei lá Ah, ele fala sei lá Quer matar, mano Ai, meu Deus do céu, velho Ele fala sei lá Ah, o cara tá tropando as coisas, hein Peguei Agora sai correndo Sai correndo Sai correndo Deixa eu dar o teleporte pro Us Barra Teleport Us de novo Us Acerto Ele deu um P4 Acabei de pegar todos os P4 do garoto Eu não tô entendendo esse cara aqui, não Ai, meu Deus Ai, meu Ai Ai, meu Deus do céu Ah, tá É um presente Eu não sabia Nossa, obrigado Eu juro que eu não sabia que era um presente, mano Eu juro que eu não sabia disso Nossa Senhora Mas tá É O que a gente faz com ele A gente deixa ele aqui, né Calma aí A gente vai deixar ele aqui Vai deixar ele aqui Sei lá Eu acho que melhor assim Melhor assim Ele mandou um Pera, mano Ai, meu Deus do céu, velho O que que é isso? Ai, meu Deus Vai Ih, rapaz O Us foi embora Eu vou dar teleporte pro Us Vai, teleporte o Us Beleza Onde é que o Us tá, gente? Ah, o Us ele é Eita O cara tá lá embaixo Olha o cara lá embaixo Qual é Qual é a dessa do Us? Eu não tô entendendo ele, mano Onde que tá Será que aqui é perto do nosso Nexo? Ah Aqui é aquele lugar Que eu tinha conversado com o Us Pela primeira vez E Tem um Nexus ali Tem um Nexus ali Ah, ninguém do clã tá online, mano Ah, não, velho Tá zoando comigo Ninguém desse clã ficou online Pra gente poder destruir o Nexus, velho É É uma zoeira Só pode Pode tá me zoando Só pode ser Mas tá Eu vou falar aqui com o Us, mano A gente vai ver o que que ele quer Ah Bá Tel On Deixa eu falar com os Barra Tel O que o senhor Quer O que que ele quer Meu amigo O que o senhor quer Nossa senhora Os caras ficam flodando, mano Os caras ficam flodando muito Aqui ele mandou um rei O que que é um rei, gente? O que que falaram no chat? Eu irei te promover Mas eu já sou oficial Eu já sou oficial Eu já sou oficial Me promove Para um cargo importante Neste clã Quase que eu caí Qual? Qual o cargo? Qual o cargo? Ai, eu virei líder Meu Deus do céu Agora que eu vi Ai, meu Deus Agora... Não, peraí Eu sou oficial Ou sou líder? O Us convidou O negócio Para ser líder Do clã Ah, clica aqui Para aceitar Aceitei Agora eu sou o líder Ai, que da hora Mano Virei líder Do clã Do hippie Cabralho É, meu amigo Ai, meu Deus do céu Que maneiro Mas tá, olha só Eu e o Us A gente vai pegar um pouco de minério A gente vai pegar madeira Vamos pegar algumas coisas Porque a gente quer fazer um negócio maneiro, mano A gente quer fazer um negócio bem legal A gente quer fazer algo legal Se eu não me engano A gente vai tentar invadir alguma base Então Ou a gente vai invadir uma base Ou a gente vai fazer uma base hoje Porque eu preciso de uma base privada, sabe? E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer hoje, beleza? Mas então eu vou ali dar uma conversinha com o Us Tá ligado? A gente vai ver o que a gente vai fazer E aí eu volto com vocês Bom, galera O negócio é o seguinte Eu vim aqui e eu falei com o Us, mano E o Us, ele tem uma base Ele tem uma base E a gente vai dar teleporte pro Us Porque ele tem uma base pra gente invadir Vamos lá invadir essa base dele Ai Aqui, ele falou pra mim que tem uma base Mas vamos atrás dessa base Onde que tá? Eu vou seguir ele? Eu vou seguir ele Porque eu nunca sei onde que tá a base Entendeu? Ele Eu é Eu é o que? Eu vou falar Galera, galera 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 Manda TP Vamos 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 invadir Aqui Vamos chamar geral do clã Pra invadir Aqui, mano Esse Nexus Vamos Vamos chamar, mano Vamos chamar geralzinho Que tem no clã Pra gente invadir esse Nexus Ah, meu Deus Ah, tem gente que não tem VIP e não dá pra dar teleporte Tá brincando comigo Nossa Senhora Nossa Senhora Eu não acredito nisso Meu Deus Tem gente ali, ó Tem gente ali, ó Tem gente ali, ó Tem gente ali Esse cara aqui, ó Matei Beleza, beleza Matou Agora vamos Pula Cai aqui, ó Cai aqui Desce, 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 desce Desce, desce Ah, não tem ninguém Tem VIP, mano Pior que tem gente Que não tem VIP Ai, caramba O Woosley Tá vindo aqui comigo, velho Ah, queria fazer uma invasão Com todo mundo, né, mano Queria fazer uma invasão Com todo mundo Mas, infelizmente Vai ser eu e o Woos Vamos invadir Esses caras aqui Beleza? É, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Eu já tinha dado uma olhada Aqui neles É, bem aqui É onde? É pra cá? Pra cá Eu acho que vai ser pra cá, mano Vamos vim Vamos vim Tem um negócio aqui Que eu não sei o que que é Vamos avançar Eita, o cara Eita Deixa eu vir aqui, ó Aqui é o Nexus do cara Olha o Nexus dele Olha o Nexus dele Ele só não pode Fazer o favor, né, meu amigo De deletar o Nexus Só que, ah, o Arthur chegou O Arthur chegou Ah, que bom Ai, caramba Vai Vamos vim aqui Porque o Arthur chegou Pra ajudar a gente É só ficar batendo aqui no Nexus Igual um maluco Tem que bater essa bolota roxa Gigante Pô, poderia ter alguma coisa, né, mano Pra iluminar Pior que eu não tenho, né, velho Ai, ai Deixa eu dar um barra Ender Ender Chest Ah, mano Não dá pra dar Ender Chest com gente Ai, caramba Vamos quebrando Vamos quebrando Ih, rapaz Tá no level 8 Esse Nexus Meu Deus do céu Isso daqui vai demorar Eternidades Eternidades Isso daqui vai demorar Vamos Nossa, mano Ai, ai Meu Deixa ele assistir Como assim deixa ele assistir O cara não quer mais bater na gente O cara quer assistir Ah, não, mano Ah, meu Deus do céu, velho Tá zoando comigo Ah, eu esqueci até Esqueci de bater, mano Agora veio o noobzinho também Noobzinho veio Eita Ai, caramba Vamos bater aqui nesse Nexus Vamos Olha, veio uma gente Tá chegando, mano Carabéns, tá vindo mais gente Olha que da hora Vamos vir aqui Vamos batendo Vamos batendo Vamos batendo Que a gente precisa Derrotar esse Nexus, mano A gente precisa muito Derrotar esse Nexus Existe algum barra luz Barra luz Barra ver Barra não Não existe nada disso, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá, vamos vir aqui, mano E vamos ir batendo Falta quanto? Ai, falta muito ainda Falta bastante, velho Falta muito mesmo Pra gente conseguir derrotar esse Nexus Ah, meu amigo Tem alguma coisa aqui Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos que tá complicado Tá bem complicado Tem que dar TP Exatamente Tem que dar TP, mano Tem que dar TP, mano Tá, vamos Nossa senhora Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui Vamos, vamos, vamos Vai, mano Falta quanto ainda? Não falta? Nossa, falta bastante ainda Falta muito, meus amigos Falta muito Ai, às vezes eu esqueço de bater E eu fico pulando só Eu sou uma mula Sou uma mulaça, mano Sou uma mulaça Ai, meu Deus do céu Tá, vamos ficar assim, ó Não precisa ficar pulando toda hora A gente pula só pra dar o critical Mas tá complicado Pula pra vocês Tá complicado Tá complicado Vamos assim, ó Rapidão Ai, meu Deus do céu Vamos Tá geral aqui Tamo geral destruindo Esse Black Que é o nome do clã, né, mano Ele é level 8 Meu Deus do céu Vai, 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 vai Tamo batendo Igual doido, igual doido Igual doido Tá, deixa eu comer uma capa aqui Caso venha alguém, né Beleza, GG Agora vamos vir aqui Vamos quebrando mais Vamos quebrando mais Porque isso aqui é muito importante Precisamos quebrar Ai, meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Tem... Gente Vem mais gente Vem mais gente É level... Level 8 Mano, se eu não me engano Level 8 é um level bem alto Eu acho que é um level... Level 8 não tem um VIP, ah, mano Aí os caras falaram Ah, vai dar Não precisa não Beleza, então Se... Se não... Não precisa Não tem problema Vamos lá Ai, meu Deus do céu Deixa eu bater aqui O cara tá pelado O cara tá pelado Esse cara aqui level 8 Ele tá pelado Então tá de boa, mano Tá de boaça Mas a gente tá destruindo aqui Esse clã level 8, mano Level 8 Meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que negócio complicado Ai... Meu Deus do céu Caramba, mano Os caras tem que ficar Todo mundo pulando Tem que ficar Todo mundo pulando Ai, ai, ai Ai, ai Vamos lá Vamos lá Tamo batendo Tamo batendo aqui, mano Tamo batendo A gente tem que conseguir Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem 6 pessoas aqui Batendo, velho A gente consegue A gente consegue A gente consegue Destruir aqui alguém Né, é o Club Black Não conheço esse clã Do servidor Mas a gente consegue Destruir ele sim Tá, mano Ai, ai Só bate Vai que eles excluem É, beleza Tem que bater, mano Tem que ficar batendo Porque os caras podem Excluir, velho Tem... Nossa, verdade Não pode ficar fazendo assim Porque se o cara excluir Ninguém ganha XP Ninguém ganha nada Tá ligado Isso acontece bastante vezes aqui Tá ligado Acontece bastante Acontece muito, mano Meu Deus do céu Mas tá Vamos lá Vamos vir aqui Vamos vir aqui Tamo tentando Tamo tentando A gente tenta, mano A gente tenta A gente tenta A gente tenta Mas tá complicado Falar pra vocês Tá bem complicado aqui Destruir esse Club Black, mano Tá ficando chato Tá ficando um pouco chato Porque eu estou tentando bater E os negócios não estão indo Eu preciso de uma luz Porque aqui não tem nada Deixa eu ver Barra Ender Ender Chest Eu tenho alguma coisa que ilumina? Exatamente Eu não tenho nada Ai meu Deus do céu Ah, tem Redstone Dá pra fazer uma tocha de Redstone aqui Dá pra fazer uma tocha de Redstone É melhor do que nada Melhor do que nada Aqui, ó Tocha de Redstone Ah, não dá pra colocar item aqui perto, mano Não dá pra colocar item perto do Nexus Ai, que raiva Ai, deixa eu colocar aqui, ó Sei lá Nossa, tá Nossa, é Esse Nexus, ele é forte Não dá pra colocar nada, não Queria colocar só uma iluminaçãozinha Mas o cara não tem iluminação, mano O cara não tem iluminação no Nexus dele, velho O cara fez o Nexus Mas não coloca a luz pra ver o Nexus dele Mas não tem problema Tem problema A gente vem aqui Vamos bater, vamos bater, vamos bater Vamos bater Porque já já vai quebrar, mano Deixa eu ver quanto que tá Tá, tá na metade agora Meu Deus do céu, velho Tá na metade da vida o Nexus Ai, meu Deus Isso daqui vai demorar um pouquinho Meu dedo já está cansando Meu dedo já está cansando Mas eu acho que a gente consegue, sim Derrotar esse Nexus, mano Eu acho que a gente consegue Mano, eu sou retardado Porque eu começo a bater Ai, no meio de nada Eu começo a pular Achando que eu tô batendo E aí eu faço assim, ó Só que eu não tô batendo Eu só tô pulando É, é Tem um pouquinho de problema, né, mano Tem um pouquinho de problema Essas pessoas que fazem isso, né Não sei Não sei se sou só eu que faço isso Mas tá, vamos lá Vamos lá Ai, ai Meu pulso Os caras estão falando, mano Estão falando que tá doido Ai, meu Deus Ai, meu Deus, mano Vamos lá, vamos lá Nossa Senhora, velho Vamos destruir esse Nexus aqui Vamos destruir esse Nexus Que negócio tá ficando complicado Vamos lá Ai, meu Deus do céu Nossa Senhora Nossa Senhora Vamos 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 Meu Deus, mano Meu Deus do céu Vamos 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 lá Vamos lá Falta quanto? Não tá Não tá vindo Ai, falta Nossa, falta mais ainda Nossa Senhora, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus Que coisa, mano Fala pra você que tá cansando Tá cansando bastante Ai, esse cara ainda aparece aqui no meio Fica Ai, esse cara é chato, hein Esse cara Esse cara que aparece aqui no meio Ele é bem chato também Então, mas ele não vai excluir o Nexus dele não, mano Eu tive uma sorte Falar pra vocês que eu tive bastante sorte Porque ninguém excluiu o Nexus Enquanto a gente invadia, mano Isso é uma coisa bem legal, velho Isso aqui é uma coisa que realmente é bem legal Pelo menos eu acho, né, mano Eu acho que é um negócio maneiro Um negócio bem legal Mas tá, mano Vamos vir aqui, vamos bater Ai, meu Deus do céu Deixa eu bater aqui esses negócios Pô, eu vou colocar meu celular aqui, ó Em cima do espaço Só colocar o celular em cima do espaço Agora tá assim, ó Ah, meu amigo Nós conseguimos fazer a gambiarra, meu amigo Pra gente continuar pulando Dando um critical e batendo aqui, mano Porque olha só, velho Tá complicado Tá complicado Tá complicado Mas a gente tá quebrando Tamo quase quebrando Ai, meu Deus Ó, os caras tão aqui Já tão quase quebrando Vamos, vamos Deixa eu dar um Ir pra frente Não vai Quanto que falta? Quanto que falta? Falta pouquinho Falta bem pouco, mano Vamos agora pegar minha mão mesmo Não vamos colocar celular Não, para de preguiça, né, velho Vamos ficar carregando espaço aqui Vamos lá Que a gente vai conseguir Vamos que a gente vai conseguir E certeza que a gente consegue hoje esse negócio Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Falta pouco Falta, falta pouco Falta muito pouco A gente vai conseguir destruir mais um Nexus, mano Mais um Nexus, hein Vamos destruir mais um Nexus, meus amigos A gente consegue A gente é sinistro, velho Eu vim aqui mesmo pra destruir Nexus Eu só faço isso a série inteira Na verdade eu também consigo dinheiro na série, né Mas essa temporada não tá muito boa com algumas rendas Nem nada assim do tipo, não, né, mano Preciso de dinheiro Preciso de dinheiro Tô precisando de dinheiro Mas a gente vai conseguir com o tempo, né Mas tá Vamos lá Falta pouco Falta pouco Meu amigo Se a gente quebrar isso daqui E falar que precisa de destruir mais outros levels Tipo, como tá no level 8 Se falar que a gente tem que destruir 8 vezes isso daqui Meu amigo Eu vou falar pra vocês que eu vou ficar É triste, mano Eu vou ficar muito triste Porque, mano Você não tá ligado quanto que isso aqui vai demorar Se isso aqui é um level, imagina 8 Ai, meu Deus Olha só Deixa eu ver Deixa eu ver Falta pouquinho Falta pouquinho Falta pouquinho Ai, meu Deus Vai, 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 vai Mano É a primeira vez que eu tô destruindo o Nexus Mais que o level 5, velho Olha, deixa eu até comer aqui Que eu tô ficando com fome Tá Tá quebrando Tá quebrando Tá quebrando Falta pouco Falta pouco Falta pouquíssimo Falta pouquíssimo Então bora lá Bora lá que falta muito pouco Vamos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Foi, 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 foi Três horas tacando É verdade Três horas Ai, ai Seis horas com um cara batendo É verdade Isso daí Que os caras tão falando Ai, ai Meu Deus do céu Vamos Ataca, mano Ataca Ataca Dengoso Temos outra base Vamos fazer o seguinte Então Como tem outra base Bora bater Três mil likes Nesse vídeo, ok E se Olha O Nexus nosso Tá no level 89 A gente tá no level 89 Então bora bater O seguinte Bora bater Três mil likes Nesse vídeo Que aí Se a gente bater Três mil likes Amanhã Vai ter mais uma invasão De base Ok Vai ser isso Ok, beleza Eu acho que é uma boa É uma boa coisa Tem que bater três mil likes Mas tá Eu espero que vocês tenham gostado Porque o vídeo vai terminando por aqui Olha Minhas redes sociais estão tudo Embaixo na descrição Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau